Olá meu amigo, meu amigo, um prazer reencontrar quem eu já conhecia ou conhecer que ainda não tinha sido meu aluno, meu nome é Rafael da Mota Mendonça, sou professor de Direito Civil e Direito do Consumidor aqui do curso Concurso Virtual. Ora, é um prazer estar aqui podendo ajudar na sua caminhada rumo à aprovação do seu concurso público com a resolução de questões da sua banca examinadora da banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Vamos começar a trabalhar com as questões de Direito Civil que a Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar, claro, sempre dentro do seu edital, dentro dos temas exigidos pelo seu edital, tudo bem? Vamos começar então, pessoal, trabalhando aqui questões de Direito Civil. Vamos lá, questão de número 1, na leitura, comigo. Com relação aos contratos de locação, analise as afirmativas a seguir. Pessoal, é muito importante você ficar ligado que quando a lei trabalha com contratos de locação, você tem que entender que lei aplicar a essa determinada locação. Vejam, para a locação de bens móveis, nós vamos aplicar o Código Civil. Para a locação de bens imóveis urbanos, nós vamos aplicar a Lei 8.245 de 91, e a lei que você muito bem conhece de locação de imóveis urbanos. E para a locação de imóveis rurais, nós vamos aplicar o Estatuto da Terra, que é uma lei especial da década de 60, uma lei de 64, que nós não precisamos nos preocupar. Você se preocupa aqui com o Código Civil e a 8.245, aliás, muito mais com o Código Civil do que com a 8.245. Tudo bem? Ótimo. E aqui a questão fala, trabalha, com a questão de uma das possíveis garantias a serem instituídas para cumprimento do contrato de locação. Fala especificamente de uma garantia pessoal, uma garantia fidejussória, que nós chamamos de fiança. Então a fiança nada mais é do que uma forma de garantir o cumprimento de um contrato de locação. É importante você anotar que o fiador, ele é um terceiro interessado. O fiador, ele responde solidariamente com o locatário pelas dívidas decorrentes daquela locação. Se o fiador responde solidariamente com o locatário pelas dívidas decorrentes daquela locação, é porque o locador pode exigir, pode exigir do devedor a prestação de qualquer um deles, seja do locatário, seja do fiador. Ora, o credor pode exigir o todo de qualquer um deles, tanto do locatário quanto do fiador. Mas a gente sabe que se o locatário não está pagando, é porque talvez não tenha mesmo condições de fazê-lo. Então é comum nós nos depararmos com as hipóteses em que o credor, o locador, exige o cumprimento da obrigação do fiador. Do fiador. Ok, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Ótimo. Do fiador. Fiador. Muito bem, muito bem. Pessoal, atenção aqui comigo. Vejam. Ele está trabalhando, a questão trabalha, com as hipóteses em que o fiador está exonerado dessa garantia, exonerado da fiança. Vejam, locador e locatário, eles é que têm um vínculo contratual, e o fiador apenas garante o pagamento, o cumprimento desse vínculo. Então aqui nós temos hipóteses em que o fiador é exonerado dessa responsabilidade. Nós temos que marcar se essas hipóteses estão ou não corretas. Beleza? Ótimo. As hipóteses em que o fiador é exonerado da fiança estão elencadas no artigo 838 do Código Civil. Você vai perceber que essa questão aqui traz exatamente os três incisos do 838 do Código Civil. Então, portanto, de cara, você já pode anotar que isso aqui está correto. Isso aqui está correto. Todos os três itens estão corretos. Por quê? Porque aqui o nosso examinador copiou o artigo 838 com todos os seus incisos. Então essas são hipóteses corretas de exoneração do fiador do vínculo locatício. Beleza? Da responsabilidade pelo pagamento, pelo cumprimento daquela locação. Ok, pessoal? Tudo certo? Ótimo. Então vamos aqui analisar. Tudo bem, já sabe que está certo. A resposta é a letra E, mas vamos tentar, claro, explicar isso aqui. Vamos lá. Bom, o fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se sem consentimento seu o credor conceder moratória ao devedor. Claro. Ora, se aquele credor concede uma moratória para o devedor sem a anuência do fiador, imagina, o fiador, ele se obriga ao pagamento em determinadas condições. A partir do momento que o credor concede moratória para o devedor, essas condições são completamente alteradas. Essas condições, elas são alteradas e, portanto, o fiador está exonerado, uma vez que não participou dessa concessão de moratória. Claro que se ele tivesse a sua anuência, se ele tivesse anuído a isso, sem problema nenhum, mas não é o caso. Ok? Mas não é o caso. Tudo bem, pessoal? Ok? Ótimo. Está certo. O fiador, o dois, né? Ainda que solidário, ficará desobrigado se, por fato do credor, for impossível a subrogação nos seus direitos e preferências. Atenção. Pessoal, eu comecei aqui a análise da questão dizendo que o nosso fiador é um terceiro interessado. O artigo 346, inciso terceiro do código, ele diz para nós que quando o terceiro interessado paga, ele se subroga nos direitos do credor. Se subroga nos direitos do credor. Aí você deve estar em casa pensando, tudo bem, Rafael, mas o que é subrogar-se? Ora, pessoal, subrogar-se nada mais é do que assumir todas as garantias e privilégios do credor. Assumir todas as garantias e privilégios do credor. Assumir a posição creditícia. Então, o fiador paga, assume o lugar do credor e pode exigir do devedor agora a prestação com todos os seus encargos. Juros, cláusula penal, correção monetária. Por quê? Porque ele assume a posição creditícia. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Tudo certo? Ótimo. Muito bem. Então, está feito aqui. Se o fiador, por alguma razão qualquer, não pode se subrogar nos direitos do credor, ora, ele está exonerado do vínculo. Porque qual é a razão de ser de uma fiança? Justamente essa. O fiador poder se subrogar nos direitos do credor. Item 3. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado se o credor, em pagamento da dívida, aceitar, amigavelmente do devedor, objeto diverso do que este era obrigado a lidar, ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Atenção, pessoal, aqui a gente tem que parar um pouquinho para você poder entender. Vejam. Nós temos o devedor. Temos o credor. O devedor é o locatário. O credor é o locatário. O credor é o locatário. E aqui nós temos o nosso fiador garantindo o cumprimento da obrigação. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Meus amigos, ora, vocês sabem que uma das modalidades de pagamento que nós temos nos artigos 357, 58, 59, é a chamada dação em pagamento. Certo? Dação em pagamento. Ora, a dação em pagamento, pessoal, nada mais é do que a possibilidade que tem o devedor, claro, desde que consentido pelo credor, de entregar coisa diversa da que foi originalmente contratada, da que foi previamente contratada. Então, ora, entregar coisa diversa da que foi originalmente contratada. Ok, pessoal? Ótimo. Então, digamos que o devedor esteja devendo 20 mil para o credor. Só que ele não tem 20 mil para pagar, mas ele tem um carro. Ora, ele tem um carro. Ele oferece ao credor o carro. Ora, ao invés de entregar 20 mil, ele quer converter esse pagamento na entrega de um veículo. O credor, ele aceita. Ele aceita. Ótimo. A partir do momento que essa... dação em pagamento é feita, ocorre, como qualquer modalidade de pagamento que se opera, a extinção da obrigação. Esse vínculo obrigacional é extinto. E, claro, o nosso fiador, ele está exonerado do vínculo. Até porque não existe mais vínculo, foi extinto. Ponto. Beleza? Ótimo. Agora, digamos que aparece aqui um terceiro reivindicando a propriedade do bem. Ora, o veículo que foi entregue para o credor, que agora, supostamente, é de propriedade do credor, esse terceiro reivindica a coisa. Ora, através de ação judicial. Digamos que nós temos uma sendença que diz que esse terceiro possuía, por alguma razão qualquer, isso não interessa para nós, mas que esse terceiro possuía direito anterior ao veículo. possuía um direito anterior ao do credor a esse veículo. Possuía um direito anterior ao do credor a esse veículo. Ora, então, esse credor perde o veículo, perde a coisa dada em pagamento por uma decisão judicial que declarou que esta coisa pertence anteriormente a um terceiro. Como é que a gente chama isso? Evicção. Então, ocorreu a evicção da coisa dada em pagamento. Ocorreu a evicção da coisa dada em pagamento. Normalmente, quando um credor sofre evicção, o que é que ele faz? Quando um credor sofre evicção, ele denuncia a alídeo devedor, exigindo, enfim, do devedor, todos os encargos, todas as possibilidades previstas no artigo 450 do Código Civil. Ponto. Todas as hipóteses do 450 do Código Civil. Ok, pessoal? Beleza? Ótimo. Mas aqui é diferente. Aqui é diferente. Ora, o artigo 359, vamos pegar o Código, vamos pegar o Código. O artigo 359 do Código Civil vai dizer para nós o seguinte. Se o credor for evicto, ou seja, se o credor perder a coisa da coisa recebida em pagamento, reestabelecer-se a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. Opa! Ressalvados os direitos de terceiros. O que ele está querendo dizer? Ora, quando a evicção é da coisa dada em pagamento, ao invés do credor denunciar a lide o devedor, o legislador optou pelo reestabelecimento da obrigação primitiva. Reestabelecimento da obrigação inicial. Tudo volta a ser como antes. Salvo o interesse de terceiros. Salvo o interesse de terceiros. Que terceiro ele está se referindo aqui, pessoal? Sem dúvida, o fiador. Ora, ocorrendo o cumprimento dessa obrigação, ora, mesmo que através de uma dação em pagamento, a obrigação originária está extinta, o fiador exonerá. Agora, ocorreu a evicção da coisa dada em pagamento. Aí o 359 diz para nós que a obrigação originária se reestabelece. Mas o fiador, ele volta a ser garantidor dessa dívida? Não, ele não volta. O fiador volta a ser garantidor dessa dívida? Não, não volta. Não volta. Ok, pessoal? Não volta. Então, pessoal, atenção, ele não volta. Então, galera, mesmo com a obrigação originária sendo reestabelecida, o fiador está exonerado do vínculo obrigacional. É exatamente sobre isso que aquele item 3 diz que, na verdade, é a íntrega do 838, inciso 3º. Vamos ler? O 838, inciso 3º, ele diz assim, ó. O fiador, ainda que solidário, ficará desobrigado. 3. Se o credor, em pagamento da dívida, aceitar amigavelmente do devedor, objeto diverso do que este é obrigado a lhe dar. Ou seja, uma dação em pagamento. Ainda que depois venha a perdê-lo por evicção. Então, mesmo o código, é claro, que venha a perdê-lo por evicção, o fiador está exonerado do vínculo obrigacional. Beleza? Então, está corretíssimo o nosso inciso 3º. Está em... Está... Está... Está, pessoal, corretíssimo o inciso 3º. É a íntegra do 838 do nosso código. Vocês entenderam, pessoal? Espero que sim. Qualquer coisa, é só encaminhar a sua dúvida. Beleza? Vamos lá. Vamos voltar. Bom, o gabarito, então, é a letra E. É a letra E. Então, que vamos. Letra E, porque todas as afirmativas estão corretas. Beleza. É o 838 na íntegra. Questão número 2. Vamos para a leitura comigo, pessoal. Olha o que a questão 2 diz. O que é a letra E? A. 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 O que é o que é? A. O que é a letra E.